E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master! No vídeo de hoje, nós iremos finalmente atualizar um deck que muita gente tem um carinho muito especial Shino Bird Mais especificamente, como ele fica após bode usando a nova carta Transonic Bird E lógico, a carta de ritual do Transonic Bird, já que ele é um ritual Então, se você já gostou da proposta do vídeo, não se esqueça Deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos Comenta alguma coisa aí, e é claro, se inscreve se você não for inscrito O canal tá quase chegando em 700 inscritos E eu ficaria muito feliz se você me ajudasse, tá certo? Agora vamos para o vídeo, porque hoje vai ser um vídeo especial Eu tenho muita coisa para explicar Porque Shino Bird é um deck que muita gente tem um carinho Porém, é um tempo é um deck bem ruim Então, vamos trabalhar nele Mas é claro, como sempre, depois da vinheta Bom, pessoal, vamos lá Primeiramente, para quem não entendeu Essa aqui é a minha lista, né De Shino Bird atualizada Usando o novo Transonic Bird Para quem não viu, eu tenho um vídeo aqui onde eu falei Quando ele foi apresentado, né Revelado Mas eu vou explicar bem basicamente O efeito dele é que Na verdade, ele tem três efeitos Primeiramente, no campo, você pode revelar uma espéu de ritual da sua mão Para tudo, para tudo, para tudo Eu estava aqui editando o vídeo E eu esqueci de fazer o Merchand A melhor loja que existe Para você comprar suas cartas A Dupa Card Story A loja que patrocina o canal E apoia a gente aqui a fazer mais vídeos Então não esqueça Se você vai comprar cartas Vai na Dupa Card Story Utilize o meu código RM05 Para ganhar 5% de desconto E ajudar o canal a crescer cada vez mais Tá certo? Bem, é só isso mesmo Agora continue com o vídeo E buscar um ritual do seu deck Que esteja listado naquele spell E aí você devolve a spell para o deck Beleza? O segundo efeito É que você pode enviar uma spell De ritual do deck para o cemitério Para ele copiar o efeito daquela spell O terceiro efeito É que quando ele é tributado no campo Você pode negar uma carta face up do oponente Se ele estiver no campo E estiver sendo invocado para invocar seu ritual Então basicamente esses três efeitos Ele consegue fazer seu deck jurar E isso de copiar o efeito de uma magia de ritual É um feito rápido Então você consegue fazer o ritual Na vez do oponente Parecido com o Pooh E o que os Megalots fazem Beleza? A spell de ritual Beleza? Dele É uma spell basicamente normal Porém Ela tem um planche Que o monstro que você utilizar Para invocar ele Você soma o level nele Faz ele virar o level daquele monstro Por exemplo Se você usar um level 8 O Transonic Vird vira um level 8 Se você usar um level 6 Se o Transonic Vird vira um level 6 Etc e tal Isso é bem legal Para ajudar a levantar O level dele Para ajudar você a invocar monstros de nível alto Como no caso aqui Os Shinobots Uma outra coisa que a spell consegue fazer Mas que a gente não utiliza muito É você banir ela do cemitério E enviar Para o cemitério Um monstro Que seja do mesmo tipo Ou atributo Do monstro digital Que você escolheu Beleza? No caso você vai escolher O Transonic Vird Você pode enviar um monstro dark Ou um monstro bestalada Isso aqui é até legal Combina com o deck aqui Mas a gente não vai utilizar muito Não tem motivo Para eu querer enviar O Shinobots do cemitério A não ser que você queira usar O segundo efeito Da espécie de ritual De usar um Um bicho banho Espírito do cemitério Para banir Dá para fazer isso? Dá Mas não vale muito a pena Beleza Mão e tal você falou Agora vamos lá Qual a estratégia? Você está usando pouco o Shinobots Sim, eu estou usando bem pouco o Shinobots Essa aqui é uma lista de base Certo? Mas preste atenção Qual é a coisa boa do Shinobots? Bem o Shinobots Quando eles entram Ele consegue embaralhar Até três cartas Do seu oponente Ou deva para a mão Embaralhar no deck A Peacock A baronesa Ela pega três Mágicas em armadilha Do oponente Embaralhar no deck Sem dar alvo E o nosso barão Peacock Também Ele consegue botar Três monstros Para a mão do oponente Também sem dar alvo Então isso é muito interessante Você conseguir invocar eles Na vez do seu oponente Quando ele começar a combar Você vai conseguir impedir ele Voltando os monstros dele Para a mão E isso sempre foi a estratégia do Shinobots Porém Não existiam formas boas De se fazer isso Bem Muitas pessoas tentavam usar Uma armadilha Ruim Para fazer isso Na verdade tem duas armadilhas Que entre aspas Que você tem que fazer isso Mas só uma Era minimamente eficaz Certo Eu sempre fui contra Usar essa armadilha Porque essa armadilha Não resolve o problema do deck Porque Simplesmente Ela não é buscável Se você tem uma carta Que é para fazer O que o seu deck tem que fazer Mas ela não é buscável De nenhuma forma Então o seu deck Não faz o que tem que fazer Isso é bem simples Eu tenho que fazer uma coisa Mas eu não tenho forma De ir atrás dela Então eu não faço Acabou Pronto A segunda forma de fazer isso Era com os Megalites Como eles tem feito rápido De invocar um monstro Na vida do oponente Você podia usar O Shinobots Essa estratégia Poderia ser até utilizada Num nível bem forfã mesmo Mas por que Não valia a pena? Porque no deck Destino de Megalite Você já tem o Berton Que ele é basicamente Uma forma De eliminar A carta do oponente Como efeito rápido Na vida do oponente Tipo o Barão Ah mas ele dá Alve e destrói Beleza Mas ele No deck de Megalite Ele ainda funciona Como as coisas de ritual Ele ainda é reciclável Buscável E etc e tal Tudo dentro da engine Então eu vou trocar um bicho Vem da minha própria engine Que faz coisas Para um monstro Fora da engine Que também faz aquela mesma coisa Mas só faz uma coisa Não faz o resto todinho Não, não vale a pena Então os Shinobots Eles foram ficando esquecidos Agora O Transonic Beard Vai trazer Ele é tona Mas por que eu digo isso? Eu digo isso Porque não tem deck Em que o Transonic Beard Se encaixe melhor Que no Shinobots Você pode testar aí Ele não é bom no Megalite Ele não é bom no Grite Ele não é bom no Necroide Ele não é bom em lugar nenhum Ele é muito bom no Shinobots Então eu estou falando para vocês Claro Eu posso estar errado? Posso Mas eu duvido muito que eu esteja Porque eu testei ele em outros decks E ele não faz diferença alguma Porque o Drayton Não precisa dele O Drayton nem tem leve para ficar Não tem spell de ritual É uma coisa muito doida Então não vale a pena Os Megalites Ele é redundante Nem tem spell de ritual no Megalite Para eu usar o efeito dele No Necrois Ele não... É ruim É ruim Eu acredito em mim É ruim Estou falando para vocês Se quiser testar aí Teste depois de rica É ruim mesmo Vamos lá Como ele se é bom no Shinobots A gente vai finalmente reviver o Shinobots Beleza? Vamos lá Agora que você já entendeu Vamos lá Eu estou usando dois dele Com três da spell Três spells do Shinobots E um de cada Shinobots Eu faço isso Porque a pré-preparação de Ritos Ela consegue adicionar um monstro ritual do cemitério Desde que eu tenha mais spells de ritual no deck Então eu uso mais spells de rituais E menos monstros As spells de ritual Como elas não vão ser bricks nesse deck Graças ao Transonic e Bird Porque por exemplo Caso eu abra com a spell de ritual Eu uso o efeito do Transonic e Bird Devolvo ela para o deck E pego o monstro Aí o Transonic e Bird Vai enviar aquela spell de ritual Do deck para o cemitério Na vida oponente E invocar o Shinobots Então eles ficam bem tranquilão Bem tranquilinho nesse deck aqui Tem uma sinergia boa Então ele não vai brincar Você pode até botar mais rituais Mas não vai aumentar em nada Vai aumentar a chance de você brincar Fora isso não Beleza? Para combar com eles Lógico Nós temos o nosso amado Kaju Você pode botar mais Kaju Se você quiser Você pode encher o deck de Kaju Se você quiser Pode botar mais Do enterro Do enterro Kaju Não sei o que é isso E você pode fazer o que você quiser Mas É brica Sempre brica Será que aqui ele tem um problema muito grande Porque ele brica Ele é um deck de ritual Em que os rituais não tem Eu vou reclamar dele em outro vídeo Vamos continuando Eu estou usando a Engine de Fada Minha Engine de Fada É muito bom Se você tivesse dinheiro Eu estava rodando isso aqui no Megalit Ele basicamente vai te dar Uma Negação de graça Você usando a Divine Fora que ela é Thunder Se você quiser Enfiar uma Engine de Fade Black Qualquer deck Você pode simplesmente Com o efeito dela Ela é muito boa Lógico A maioria das pessoas Não vão fazer isso Vão botar Manju Você pode? Mas é que pode Mas aqui eu quero testar Com potencial máximo Eu vou mostrar ao repito Para vocês Como é que é o deck Com potencial máximo Bem Continuando Nós temos aqui A preparação de Ritos Nibiru Dark Hulim no Mori A preparação de Ritos Neste deck Que ele é um Coringa Ela vai buscar O Tenso no Kibiru Que ele é capaz De Adicionar As coisas Do seu deck E é muito legal Com a preparação de Ritos Porque você Recuperando mais Para o Ritual do Cemitério Invocando o Sonic Bird Você vai poder Enviar as Pelo Ritual Para o deck Novamente E pegar o monstro Então Ele vai ficar Tipo reciclando As suas coisas Bem interessante Beleza O Nibiru E a Dark Hulim no Mori Porque são as cartas De impacto Melhores Que eu consigo pensar E mais baratas Também Nós temos o Pod De extravagância Que no deck Que não usa É muito extra Ele é Muito importante Nós temos Um Amano E três Paleoxid O Paleoxid Ele está muito aqui Para você fazer O Granite Granito E buscar o Amano Beleza É a forma mais consistente De você ter De pegar o Amano Sem o Amano Ser um Brick No deck Porque vamos ser sinceros O Amano É uma carta Muito boa Sim Ele é Mas ele é um Brick Você quer abrir Com o Vale dele Na mão Não Porque você vai Dar o consumo dele E depois vai ficar preso E não ativar mais nenhum Efeito de monstros Na versão antiga Muito tempo atrás De Tino Band Você usava Atrás dele Usava um monte de coisa Um monte de Tino Band Um monte de mágica Mas hoje em dia Já ficou defasado Então É isso Agora eu vou mostrar Para vocês O que eu consigo fazer Com esse deck Quando eu venho Com a mão Boa Lógico Vamos lá Pronto Vamos lá Como eu falei Essa aqui é uma mão Maravilhosa Para o deck Eu vou mostrar Para vocês O que eu consigo fazer Vamos lá Preparação de Ritos Para buscar O Transonic Beard Beleza Vou botar A Devine Bonitona aqui Usar o efeito dela De Pseudo Manju Vou enviar aqui O Herald Synchro O Herald Synchro Vai trigar E vou pegar agora A Spell de Ritual Vou pegar a Spell de Ritual Só para mostrar para vocês O que o Transonic Beard Pode fazer Senão não teria graça Vamos lá Agora olha que legal Eu vou ativar A Spell de Ritual Vou tributar ela Vou invocar ele Tributando ela Ele vai se tornar Level 6 Por causa do efeito Da Spell de Ritual E ela vai trazer A Eva do deck Beleza Com a Eva Eu faço Um Link 1 Aqui O Link Curible Agora A Eva Vai trigar Eu vou banir Essas duas fadas E o Paralepsid Na minha mão Também vai trigar Beleza Ele aqui Eu vou pegar agora Duas fadinhas Tem uma negação De graça Belezura Paralepsid Vai trigar Vou agora Pegar aqui Vou fazer O Galante Lógico Nesse caso aqui Isso aqui Que é bem legal O Galante Porque o Galante Também pode pegar O Nibiru Né gente E o Nibiru É uma negação Muito forte Mas aqui No combo Eu quero mostrar Para vocês Um negócio Bem ousado Tanto Agora eu vou pegar O Amano Beleza Agora aqui Eu posso usar O efeito Da Spell de Ritual Usar ele E enviar Para o cemitério A Baronesa Beleza Agora eu vou usar O efeito dele Por último Mas não é importante Voltar a Spell Para o deck E pegar o Barão Pronto Pronto Agora vamos considerar Aqui Eu estou jogando Contra um bot Aqui Mas é só Para ilustrar Ele vai dar Normal sumo de monstro Está trigando Porque o efeito dele É rápido Vamos lá Não Nada Deixa ele invocar O monstro Ele tem que invocar O monstro Pronto Invocou o monstro aleatório Efeito dele Vou copiar Vou copiar o efeito da Spell Beleza Invocar E eu posso banir A Baronesa Do meu cemitério Pronto Aqui Pá Invoco Efeito Volto ele para a mão E ainda invoco Pua mano Ó que belezura Que eu consegui fazer Ó que belezura Minha gente Muito bom Eu achei Muito bom Honestamente Olha só O que eu consegui fazer Claro Foi um monte de kart Como foi Mas eu ainda tenho Olha minha mão Minha mão está cheia ainda Olha o potencial Que o deck conseguiu Ele melhorou Melhorou Essa aqui é a lista perfeita Nem de longe Tem que lapidar bastante Mas Olha o que eu consegui fazer Se eu consegui fazer Isso com o seu nome brilhante Claro que não Nem de longe Então É isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado da explicação E tenham Gostado muito do deck Para vocês me ajudarem Vamos montar vídeo de vocês Vamos testar Depois vocês me mandam Para eu ver se ficou melhor Beleza? Bem é isso Muito obrigado Para que assistiu até aqui E até a próxima